Será que o tão falado modo cinema do iPhone é imbatível? Será que ele consegue vencer uma câmera profissional? No vídeo de hoje você vai ver comigo na prática se esse modo cinema funciona de verdade ou não e se ele consegue se equiparar a uma câmera profissional. Acompanhe aí! Mas antes do tema desse vídeo, se você não é inscrito no canal não se esqueça de se inscrever, já ativa as notificações aí e eu quero também pedir para você que já acompanha os vídeos aqui e gosta do conteúdo, já deixa o seu like. Como eu já falei em outros vídeos, os vídeos aqui no canal demoram em torno de dois dias para ficarem prontos dentro de gravação e edição e o seu like não demora nem dois segundos. Então se você estiver na TV aí também, pega o controle agora abaixa o scroll aí para baixo, dá o curtir porque você vai mostrar para o YouTube que você gosta desse conteúdo o conteúdo dele é relevante para você e ele vai divulgar para outras pessoas isso vai me ajudar bastante e também vai me motivar a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no canal. Então, sem mais delonga, bora para o vídeo e obrigado a você que apoia o canal aqui você que está junto aqui e gosta do conteúdo aqui no canal. Beleza? Então, bora para o vídeo. Esse modo cinema nada mais é do que o buquê ou seja, se você perceber nessa imagem que eu estou fazendo com a câmera o fundo está desfocado então a câmera está focando em mim. Isso aqui é o que a Apple está chamando de modo cinema que na verdade é o buquê como vocês podem ver aqui, eu coloco na minha mão na frente e agora tirando a minha mão o foco vai voltar no caso para o assunto que sou eu. Esse modo cinema, que é o buquê ele é possível graças, no caso das lentes graças à abertura que a lente tem ou seja, o que é uma abertura? A abertura é quanto você consegue alterar a sua lente de forma que entre mais luz entre mais luz nessa lente então tem câmeras aí que tem lente com abertura de f1.2 até f4 geralmente uma lente aí com f ponto uma f 2.8 igual a essa lente ela gera um buquê específico como vocês estão vendo uma lente com abertura de f1.8 ela vai gerar mais buquê ainda do que essa e assim sucessivamente quanto menor for esse número f1.8, f1.4, f1.2 maior vai ser o desfoque porque mais luz vai entrar nessa lente só que o iPhone ele faz isso de forma de forma digital ele não faz isso de forma analógica mesmo igual uma lente a lente ela faz de forma natural vocês podem ver que os cortes ficam perfeitos né ficam bem porque realmente é uma característica real da lente ela não está simulando aqui um desfoque e o iPhone ele já faz isso com inteligência artificial e ele desfoca o fundo então eu vou fazer aqui juntamente com vocês mostrar na prática aqui tentar fazer algum teste mais agressivo eu não trouxe o acabei esquecendo de trazer o tripé eu vou dar um jeito de gravar aqui para vocês verem como que é a diferença de um para o outro beleza então bora acompanhar se vale a pena ou não esse modo cinema você que tem iPhone 13 vai utilizar esse modo cinema ou não ah e um detalhe você que não tem iPhone 13 tem vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer esse modo cinema em qualquer telefone usando o CapCut então eu vou deixar aqui em cima aqui no card você dá uma olhada lá que você não precisa trocar de celular você tem um modo cinema no seu celular beleza então bora agora fazer esse teste então para poder fazer essa captação eu vou agora escolher aqui um galho talvez uma árvore aqui ou o tronco melhor melhor ainda vai ser o tronco e de cara aqui vocês vão perceber eu estou gravando já com o iPhone e ele tem um problema sério que quando você deixa gravando automático ele vai mudando o balão de branco isso não é legal já a câmera você consegue deixar isso já de forma pré-definida eu vou aqui posicionar a câmera talvez vocês não vão conseguir ver muito aqui a imagem mas eu vou deixar aqui a minha lente em 28 ela é de 17 a 28 então talvez com o iPhone também eu vou deixar uma milimetragem similar e eu vou fazer aqui pego a câmera faço o movimento lateral mostro o carro e faço um de volta também porque se caso eu errar o take de ida eu tenho o take de volta pela questão do foco entendeu então aqui eu faço primeiro a primeira gravação finalizei a fotografia aí eu faço o inverso começo aqui na fotografia e jogo aqui porque na hora da edição eu vou ver qual take ficou melhor se o take da volta ficou melhor eu só inverter o take na edição que eu vou ter a imagem certinha então aqui eu garanto de um jeito ou de outro ok vou aproveitar também vou jogar aqui em 17 milímetros vou apontar a câmera para o alto está vendo vocês podem ver e vou girar a câmera girando o corpo vou ter uma imagem bonita aqui também vocês vão ver o resultado dela aí e agora eu vou fazer a gravação com a câmera no modo cinema bem já estou aqui com o celular e agora eu vou colocar aqui no modo cinema não sei se vocês vão conseguir ver mas está escrito aqui cinema e eu vou ver aqui mais ou menos qual é a milimetragem que o modo cinema permite vamos ver aqui deixa eu virar aqui o celular e ver se ele vai deixar mexer no zoom ele deixa em 3 vezes em uma vez eu vou ver aqui em uma vez é 26 milímetros então é bem quase similar ao meu a minha câmera aqui que estava em 28 então eu vou deixar aqui vou fazer a gravação igual eu fiz com a câmera celular alinhado vou jogando para o lado mostrei o carro e agora eu faço o contrário ok vamos lá mais uma vez joguei vamos ver aqui ele demorou um pouco para desfocar o do carro e voltar para cá ok a primeira observação que eu vi aqui aos olhos foi que o iPhone 13 ele tentou desfocar o fundo do carro tipo assim está mostrando aqui a árvore depois que mostra a árvore vai para o carro e consequentemente ele tenta desfocar o carro porque ele entendeu que o carro é o assunto principal eu não sei se a câmera conseguiu fazer isso também você vai ver junto comigo aí se ela conseguiu fazer ou não mas um detalhe é a câmera se ela tiver tiver feito ela já fez de forma natural então provavelmente não teve tanto delay assim mas o delay também ele faz parte ok tem lentes aí que depende muito da lente e do jogo da câmera que você está utilizando se o sensor for mais antigo ele demora para realmente focar o objeto então isso aqui que o iPhone 13 fez é uma coisa que ainda é aceitável porque muitas câmeras que tem esse sensor que já nasceu com esse perfil dependendo do tipo de processador da câmera realmente demora para focar no objetivo tá só que um detalhe específico aqui que vocês vão ver na imagem o iPhone ele está focando no tronco ele vai para o carro ele foca no carro e depois ele desfoca o fundo ok o certo o certo realmente por mais que demora alguns segundos milissegundos o certo realmente a partir do momento que ele reconheceu o carro ele já desfoca o fundo já esse é automático deveria ser automático também bem agora eu vou fazer outro teste aqui vamos ver se eu pego um detalhe lateral do carro aqui e eu vou fazer com uma câmera então eu vou pegar aqui o celular igual vocês podem ver aqui ó vou fazer um movimento lateral tá e não percebam o detalhe porque eu andei com o carro aqui na estrada de chão então ele sujou pra caramba mas eu aproveitei esse lugar bonito como vocês podem ver aqui lugar muito bonito e eu não deixaria de fazer uma imagem algum vídeo bonito desse local pra vocês né então agora eu vou fazer aqui a captação ponho pra gravar faço o movimento lateral e eu quero ver como que o foco vai se comportar aí eu vou fazer aqui também pegando aqui a logo do carro depois mostrando a floresta e vamos ver como vai ficar eu repito agora a mesma coisa com o celular jogando ele aqui né gravando o slogan do carro e mostrando a floresta vamos ver como vai ficar né vou abaixar aqui tá pegando a logo tá bem suja por sinal mas paciência a ideia aqui não é falar de carro né mas sim de vídeo e fotografia mas a Volks pode patrocinar a gente né se você tá vendo esse vídeo aqui marca a Volks aí quem sabe já pensou a Volks patrocina e a gente faz um dos vídeos mais bacana com os carros fora de estrada da Volks porque esse carro aqui ele não é esportivo né o Virtus um excelente carro mas não é um carro feito pra fora de estrada mas quem gosta do canal aí já dá aquela marcada marota aí na Volks aí fala aí ó Volks patrocina o canal a gente faz muito conteúdo bacana na natureza e o que a gente tem ao Virtus e a gente faz com Virtus né bem agora eu vou fazer outra cena aqui ó pegando a lateral do carro como vocês podem ver que vai desfocar lá e agora eu vou usar o o modo touch do celular e o modo touch da câmera que a câmera também permite então se eu clicar aqui não sei se eu se eu clicar aqui no carro o foco vem pro carro se eu clicar lá na floresta o foco vai pra floresta então eu vou fazer esse teste aqui pra gente ver como vai ficar tanto no celular quanto na câmera celular na mão modo cinema ativado vocês vão ver aqui as bordas aqui como tá ficando né se elas estão ficando real ou não ó quando eu tiro o dedo vocês veem a falha ó ó ó como eu falei com vocês é um foco que não é um foco verdadeiro né ele faz um foco digital então vamos ver aqui puf joguei o foco pra lá aí volto pro carro joguei o foco pra cá de novo vamos ver vou jogar lá de novo ótimo bem bem vocês conseguiram vocês conseguiram ver aí como funciona o foco do iphone e o foco da câmera e agora eu vou falar quais são os defeitos do foco digital né o foco por inteligência artificial frente a um foco real um foco feito por uma câmera por isso que eu acho que vai ser muito difícil sair um celular que vai substituir câmera ainda gente eu acho que pra ter um celular que vai substituir a câmera precisa ser um celular que tem uma câmera muito grande porque quanto maior a lente geralmente mais qualidade ela tem então eu acho que é um problema que nós vamos ter e vai ter que ter e hoje querendo ou não todo celular tem que ter uma câmera ultra angular que é igual a essa que vocês estão vendo aqui que é a 17 e uma lente telephoto vamos dizer assim que é uma 50 milímetros porque essas duas milimetrais pra mim são as que eu mais utilizo eu acho que a maioria das pessoas também iriam utilizar mas qual é o problema do foco digital do foco feito por inteligência artificial o problema é que eu não consegue lidar com informações rápidas um exemplo igual eu mostrei pra vocês quando eu coloco o dedo né ali na parte do buquê você consegue ver os errinhos que vão ficando dependendo da velocidade é possível você ver se a pessoa estiver andando igual aqui se eu estivesse mexendo a mão aqui falando com o iphone provavelmente você ia conseguir ver nos detalhes que esse recorte ele não está perfeito então realmente é uma coisa que dá pra usar dá pra usar você só precisa seguir aquela regra que eu já falei com a maioria dos celulares que você precisa entender não só celulares mas lentes também câmera você precisa entender as limitações que esse equipamento tem no caso que essa tecnologia do iphone 13 tem que a partir do momento que você entende as limitações você vai conseguir extrair o melhor dentro das condições possíveis igual se eu sei que se eu fizer um movimento muito brusco eu vou perder essa beleza do modo cinema então eu vou pedir eu vou dirigir a pessoa pra pessoa fazer movimentos mais suaves ok ou quando eu for fazer uma gravação de cena eu vou fazer uma movimentação de cena mais suave no caso do cap cut também quem for utilizar o cap cut você vai pedir a pessoa pra fazer movimentos suaves que aí o cap cut vai conseguir entender e você vai conseguir desfocar o fundo ou seja tudo parte do pressuposto de entender a limitação do equipamento e aproveitar dentro ali do que o equipamento favorece ou aquilo que ele entrega você extrair o melhor dele ok se você entende o equipamento entende a limitação você vai extrair o melhor desse equipamento tá bom então pessoal esse era o vídeo que eu queria trazer pra você espero que você tenha gostado como eu já falei o vídeo tá aqui no card aqui em cima pra vocês verem o vídeo ensinando a fazer o modo cinema em qualquer celular ok então até o próximo vídeo se você ainda não deixou o like deixa o like aí compartilha esse vídeo e tamo junto e bora evoluir e aí Legenda Adriana Zanotto